Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia tenta evitar uma guerra regional. Porque não é do interesse da Rússia que ocorra uma guerra generalizada no Oriente Médio, por motivos que eu já discuti com vocês e que hoje eu vou pincelar novamente aqui, só que mais brevemente. De forma que esse evento que eu vou discutir com vocês aqui tem esse caráter. Claro, a forma como a mídia corporativa vai explorar isso aqui, a gente já sabe. Não é preciso ser muito criativo, ter muita imaginação, para saber como a mídia corporativa aborda isso aqui, ou já está abordando, porque não é uma coisa nova, já faz alguns dias que isso aí está rolando. Então a gente já sabe como é que a mídia corporativa aborda isso. De maneira enviesada, distorcida, tendenciosa, a favor da OTAN, já que estamos falando aqui de veículos de comunicação da OTAN, basicamente. Então não é preciso ser muito criativo, a gente já sabe. O que eu vou tentar fazer aqui é uma discussão para além dessa visão distorcida, tendenciosa, que a mídia vai propor sobre isso aqui, que é uma visão simplista. Porque o que a gente tem visto em artigos ligados à OTAN, a artigos na mídia corporativa, a coberturas televisivas da mídia corporativa? Uma tentativa desesperada de colocar a Rússia como uma espécie de corresponsável pelo ataque que aconteceu em Israel, colocando Israel de um lado e a Rússia de outro, quando a realidade geopolítica está muito distante disso. Claro, cada país tem os seus interesses quando a gente fala de Israel e quando a gente fala da Rússia, mas existem ótimas relações ali e isso a mídia explora muito pouco, porque ela tenta criar uma espécie de maniqueísmo. O lado do bem, Estados Unidos, Reino Unido, OTAN no geral, e Israel, que não é um membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN, e do outro lado, o eixo do mal. Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, podem ir preenchendo aí com o que vocês quiserem. Mas as coisas não são assim, elas são muito mais sutis. A mídia corporativa força uma visão brutal da realidade, que é a partir dessa visão brutal da realidade que é possível plantar sementes da mentira. mas aqui a gente tenta destrinchar um pouquinho isso com um pouco mais de sutileza, que é o que a geopolítica exige, um pouco mais de respeito, para a gente poder entender ela. Trago aqui a seguinte matéria do The Times of Israel. Moscou recebe a delegação do Hamas, aí vocês imaginem, eu não vi a mídia corporativa televisiva falando sobre esse assunto em específico, eu não vi, então eu não posso dizer que tipo de abordagem foi feita disso. Eu imagino. Moscou recebe a delegação do Hamas e o vice-ministro do Irã, provocando indignação israelense. Então, claro, se já havia um objetivo de vincular, através do Irã, a Rússia ao Hamas, já que o Hamas tem boas relações com o Irã, e o Irã tem boas relações com a Rússia, logo o Hamas é aliado da Rússia em atentados terroristas que matam... versão da mídia. Na verdade, o Hamas já visitou a Rússia, representantes do Hamas já visitaram a Rússia outras vezes, não é a primeira vez que acontece. Ah, precisa do intermédio do Irã? Não. A Rússia dialoga com representantes do Hamas, isso não é nenhum segredo de Estado. Agora, se a Rússia estivesse minimamente vinculada ao atrito direto e a operações do Hamas contra o Estado de Israel, Israel não teria as boas relações que tem com a Rússia, então precisa separar as coisas. O fato do Hamas ter boas relações com o governo russo, não significa que a Rússia esteja apoiando o Hamas de qualquer maneira. O Hamas tem as suas questões com Israel e a Rússia não se envolve nisso. Justamente por isso, a Rússia aparece como um importante mediador, porque tem boas relações com ambos os lados. É nessa linha que eu quero discutir a coisa, entendeu? Porque a diplomacia funciona nessa linha. A matéria continua. Enquanto o líder do grupo Hamas, Abu Marzouk, se reúne com o enviado de Putin para o Oriente Médio, que é o Bogdanov, em Moscou, Jerusalém classifica o convite como obsceno e pede expulsão imediata de funcionários do Hamas. Isso aí não tem nada de novo e também era óbvio que Israel se posicionaria dessa maneira. Não tem nada de absurdo ou nada de surpreendente aí. É apenas o óbvio. A Rússia tem boas relações com o Hamas, a Rússia tem boas relações com o Estado de Israel e agora ela se encontra com representantes do Hamas para conversar junto com representantes do Irã. Vamos falar um pouco sobre isso. Está aí o Irã no mapa e está aí a Rússia, parte da Rússia também, em verde. O Irã está em laranja ali. Trago dois pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Irã compareceu à reunião para dar força à visita do Hamas à Rússia, para dar mais peso à reunião. Uma coisa é uma conversa entre o Hamas e a Rússia. Outra coisa é uma conversa entre o Hamas, a Rússia e representantes do governo iraniano. Isso atribui peso a essa conversa. Porque tinha mais representantes de Estados ali. Não só Rússia e Hamas, que é um representante palestino, embora a questão do Estado palestino ainda seja algo por avançar, mas também estavam ali membros do Irã. Isso dá peso à conversa. Segundo ponto. A Rússia atua para deixar canais abertos com o Hamas e com o Estado de Israel. Isso é diplomacia. A Rússia tem boas relações com o Hamas, a Rússia tem boas relações com o Estado de Israel. Então pode promover, quando houver possibilidade, eu não estou dizendo que essa possibilidade existe agora, isso aí não é algo que está colocado no momento, para haver um cessar-fogo. Porque se comunica bem com ambos. Assim como tem ótimas relações com o Irã, tem ótimas relações com outros países do Oriente Médio. Pode intermediar acordos de paz. Tem boas relações com outros grupos políticos que atuam no Oriente Médio também. A Rússia pode ser um importante intermediário nessas conversas. Por isso que ela se encontra com representantes do Hamas. Não vamos isolar o Hamas e não tem conversa. Quando se queimam as pontes, se fecham as possibilidades diplomáticas. Por isso que não faz muito sentido essa abordagem de que a Rússia foi lá para tramar com o Hamas as coisas contra Israel. Porque se assim fosse, Israel não teria as boas relações que tem com a Rússia. Porque existem boas relações. Isso é um fato. A pessoa tem o direito de defender cada um, cada um. Mas o sujeito tem o direito de fazer uma abordagem pró-OTAM. Eu não entendo muito isso, mas cada um tem o seu direito. Agora, o cara não tem o direito de mutilar a realidade. Dizendo que a Rússia está de um lado e Israel está de outro. Não. Israel tem boas relações com a Rússia. Se a Rússia estivesse minimamente vinculada a qualquer operação do Hamas contra Israel, essas relações não existiriam. É esse que é o ponto. A Rússia não se envolve nas questões entre Israel e Hamas. É isso que faz com que a Rússia consiga ter boas relações com ambos. Segundo ponto. A Rússia atua para deixar... Ah, isso aqui eu já falei. Já estava repetindo. Estou ficando até louco. Trago três pontos. Está aí o Vladimir Putin, já que estamos falando da Rússia. E começo pelas letrinhas azuis. A propaganda da OTAN tem tentado associar a Rússia através do Irã ao Hamas. E agora ela vai redobrar o esforço. Por quê? Porque representantes do Hamas foram até a Rússia. Você já via essa conexão indireta, até por um pouco de preguiça da mídia mesmo. Porque poderiam buscar outros encontros entre representantes do Hamas e a Rússia, que já aconteceram outros encontros. Não poderiam buscar... Não precisa conectar através do Irã. Pode fazer uma conexão direta. A Rússia tem boas relações com o Hamas. Mas o pessoal prefere fazer conexões indiretas. Tudo bem. Agora a mídia abre uma possibilidade de conexão mentirosa direta. Ah, a Rússia está tramando e tal, tal, tal. Mas não é por aí. Não é por aí mesmo. Letrinhas vermelhas. A Rússia tem muito a perder com uma guerra no Oriente Médio, já que tem boas relações com o Irã, com Israel e com a Síria. Claro, Irã e Síria de um lado e Israel de outro. Ela teria que, obrigatoriamente, se posicionar de uma maneira mais marcante de um lado ou de outro. Ainda que não se envolvesse diretamente, que a Rússia não faria isso. Os interesses da Rússia ali são tão difusos, no caso de boas relações com países tão diferentes, que um apoio demasiado a qualquer dos lados, assim, excessivo, geraria problemas. Então ela não se posicionaria. Ah, mas tem o caso da Síria. Mas o caso da Síria foi uma operação direta da OTAN para tentar derrubar o Bashar al-Assad. Se houve participação da Arábia Saudita, Turquia, nessa coisa toda, é porque foi por força da circunstância. Isso não é uma militância propriamente turca e da Arábia Saudita. Foram arrastadas pelo calor do momento lá, que havia uma certa situação. Agora, ali era um claro o que a mídia chama de guerra civil na Síria, era, na verdade, uma tentativa transnacional de derrubar o Bashar al-Assad, governante sírio, que é super aliado da Rússia. Era outra situação. Agora, mesmo nessa questão da Síria, as relações da Síria com a Rússia e de Israel com a Rússia sempre foram bastante cuidadosas para que não haja ali um cruzamento de interesses. Porque existem questões de Israel contra a Síria e mesmo o Bashar al-Assad tenta baixar a temperatura da fervura nas suas relações com Israel. Por quê? Tem muitos problemas adicionais para ficar elevando tensão com Israel. Segundo ponto. Ah não, isso aí já foi o que eu falei. Hoje eu estou terrível. Terceiro ponto. o nível de hostilidade entre as potências, eu digo as grandes potências, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, o nível de hostilidade entre as potências globais inviabiliza qualquer solução de paz através da ONU. Isso já ficou muito evidente, já faz muito tempo. Que qualquer solução através do Conselho de Segurança da ONU é algo inviável. Há muito tempo já. Não é de agora isso aí. No que tange a questão palestina, isso aí é muito tempo, desde sempre, digamos. Mas já teve episódios de um maior protagonismo da ONU. Mas quanto mais o tempo passa, não é sinal de que neste caso a ONU não é válida. É um caso de que a própria ONU ela está com... o seu papel está cada vez mais desgastado. Por quê? Porque existe uma mudança de ordem mundial. Existe uma mudança de correlação de forças. quando a gente fala de uma transição da bipolaridade guerra fria para uma unipolaridade hegemônica da OTAN pós-guerra fria, existe uma transição. A ONU ela supera essa transição com alguns percalços, é verdade. Mas a transição da unipolaridade para a multipolaridade, que é a redução da hegemonia da OTAN, a ONU não está conseguindo superar bem. ela está tendo muita dificuldade. Ou seja, uma nova ordem concreta de correlação de forças exige uma nova institucionalidade. E a ONU tem problema, isso é evidente. Que soluções através de resoluções do Conselho de Segurança não vão rolar. É bastante idealista, é bonito propor discussão, todo mundo de gravata conversando ali e tal, e pá, e sim, falando bonito, e citando. e dizendo o quanto, sofrimento, mas não chega a lugar nenhum. Por quê? Já faz tempo que a gente está discutindo isso. Existe o plano real e existem aquelas conversas ali, que buscam resoluções impossíveis. Porque o nível de desordem e de não concordância, de hostilidade entre as potências que compõem o Conselho de Segurança é muito grande. Avança aqui, um veta. Avança lá, o outro veta. só pode tirar o cavalinho da chuva, a menos que tenha uma situação muito peculiar, que ainda não está colocada. Continuamos aí, nesse mesmo assunto, sobre a Rússia e as suas intenções no Oriente Médio. Letrinhas azuis. Com a perda do vigor da OTAN na Ucrânia, a Rússia fica mais liberada para costurar um cessar-fogo no Oriente Médio, porque ela tem boas relações com vários grupos e países do Oriente Médio, do mundo islâmico. Então, ela pode transitar. Agora que existe uma folga maior, porque a OTAN já se desgastou bastante na Ucrânia, até me parece que já não tem mais muita coisa que possa se fazer ali, se existia um medo da guerra na Ucrânia virar um conflito na Europa, eu acho que hoje esse medo já caiu bastante, porque o ponto máximo de tensão me parece que já passou, pelo menos até o momento. Pode ser que a coisa vire, mas não está colocado agora isso. Agora a gente tem um outro foco de tensão, que é o Oriente Médio. Existe uma escalada bastante acentuada, preciso observar. Letrinhas vermelhas. O único lado positivo do episódio de Gaza para a Rússia, aqui estou falando a partir da perspectiva da Rússia, é dividir a atenção da OTAN na Ucrânia. Ou seja, abre o novo fronte e aí é um esforço dobrado. E um monte de arma e munição para a Ucrânia, agora a gente vai ter que direcionar para Israel e vai ter que manter a Ucrânia. É o lado positivo da tensão. Agora, se essa coisa sair de controle, acaba prejudicando a Rússia também. E aí tem essa matéria que eu trouxe, que o Shoigu, que é o ministro da defesa da Rússia, acusa o Ocidente de tentar expandir a guerra da Ucrânia para a Ásia Pacífico, que é o que eu coloco ali como Indo-Pacífico porque eu uso uma terminologia da OTAN. Os Estados Unidos usam o termo Indo-Pacífico. Aí como eu avalio muito aqui textos da OTAN, eu acabo usando esse Indo-Pacífico aqui porque é como a OTAN se refere ao seu projeto em relação ao que a Rússia chama de Ásia Pacífico. Seria um novo fronte, seria um terceiro fronte aí possível. É disso que o Shoigu está falando. Tem na Ucrânia, tem em Israel sendo aberto e agora tem um terceiro lá no Ásia, no fronte Ásia Pacífico ou Indo-Pacífico. É o que eu coloco nas letrinhas verdes. A Rússia tem apontado o interesse Yankee em abrir um possível terceiro fronte. Ela não chamou de terceiro fronte. O Shoigu não chamou de terceiro fronte não que eu tenha percebido. Mas ele está apontando um possível terceiro fronte. Já temos Israel, já temos a Ucrânia e os caras estão armando presepada lá em volta da China. Vamos continuar falando de Israel. Porque Israel vinha acenando para a possibilidade de operações pontuais supostamente por conselho da OTAN vinha atrasando operações em larga escala terrestres militares mas parece que partiu 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 operações em Gaza. E claro aumentar a escala do massacre. Trago aqui o seguinte título Israel escolhe um caminho perigoso porque as forças da OTAN não por motivos humanitários mas sim por preocupação técnico estratégica aconselharam Israel a não seguir essa via que é uma via problemática. Guerra de guerrilha muito assassinato possível cruzamento de linhas vermelhas para o resbolar então há um problema por isso que eu chamo de caminho perigoso porque é um caminho muito perigoso não só eu acho um caminho perigoso como a OTAN eu sou aqui a minha proposta é uma proposta anti-OTAN mas a OTAN também concorda que é um caminho perigoso porque muita coisa pode dar errado aí pode dar errado para Israel nesse caso não seria até necessariamente ruim e errado para a OTAN mas isso pode sair de controle e como eu estava discutindo antes virar um conflito regional não estou dizendo que vai acontecer que é óbvio que isso vai acontecer e que isso vai acontecer no curto prazo só estou dizendo que pode acontecer trago a seguinte matéria da Ojazira as forças israelenses avançam para Gaza enquanto Netanyahu declara hora de guerra a matéria é a seguinte a matéria continua o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses estão fazendo progressos nos ataques a Gaza e denuncia pedidos de um cessar-fogo ele critica na verdade Israel diz que não é hora disso que isso só fortalece o Hamas e para o caso do Netanyahu é muito complicado mesmo aceitar um cessar-fogo porque embora ele possa evitar o desgaste de mais assassinatos nas costas dele não sei se isso é um problema para ele mas certamente é um problema político e talvez criminal que ele tenha pela frente ele sairia como derrotado porque o Hamas expôs uma fragilidade de serviços de segurança que destruíram anos e anos de trabalho do Netanyahu e de inteligência e assim por diante ele governou Israel é o líder por muitos anos boa parte dos últimos anos ele é nos últimos 15 anos ele governou quase todos então toda essa maquinaria que ele montou que ele apresentou como super segura virou nada durante o ataque do Hamas então é uma questão de sobrevivência da imagem do Netanyahu só que claro tem o seu aspecto de tentar sustentar uma imagem de força agora eu vou derrotar o Hamas mas tem um lado que ele pode sair ainda mais sujo de sangue e sabendo que regimes políticos tem que encontrar bodes expiatórios o Netanyahu me parece que ele já tem uma situação bem complicada tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho é aquela região laranjinha menor ali território palestino a parte verde é o território de Israel e a parte laranja é a Cisjordânia que é outro território palestino a parte laranja maior trago letrinhas vermelhas primeiro ponto Israel está avançando em Gaza com tropas e tanques na porção norte da faixa de Gaza essa é a realidade que eu tenho até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui que é 12 horas antes dele se tornar público para vocês que é às 8 horas da manhã segundo ponto a OTAN sugeriu operações pontuais para evitar desgaste da imagem por causa do massacre que vai ter a sua escala ampliada e também por causa da perda de muitos soldados o que também afeta a imagem de força de Israel e reduz o capital político do Netanyahu porque mais mortos mais convocações mais convocações mais jovens mortos mais famílias insatisfeitas com o conflito e isso vai desgastando a imagem do Netanyahu então é por isso que eu falei que a posição dele é uma posição muito complicada é para dizer ah mas ele ele está respondendo ao Hamas a gente já falou várias vezes sobre essa questão do direito de autodefesa de Israel e eu não vou falar disso de novo mas o Netanyahu digamos assim ele de certa forma cevou ele foi alimentando não diretamente mas sim indiretamente o Hamas para que fosse uma força política que quebrasse o poder palestino com a autoridade palestina ou seja ele tentou nutrir uma divisão e ele sempre primou pela continuidade da existência do Hamas embora enfraquecido então o Netanyahu é corresponsável pelo Hamas estou dizendo que ele criou não é isso aí mas vocês entenderam que ele tentou instrumentalizar o Hamas através de um certo comportamento e agora ele sofre o rebote Israel sabe disso o cidadão israelense sabe disso sabe que a forma dele fazer política é através da divisão e agora ele está pagando o preço alto disso aí segundo ponto eu já falei vamos continuar nesse mesmo assunto olha outra matéria da Al Jazeera o Líbano teme uma guerra regional à medida que a luta entre o Hezbollah e Israel se intensifica ou seja a intensidade dos ataques de ambos os lados Hezbollah que é um grupo político libanês e o Estado de Israel estão se intensificando claro grupo político libanês com braço armado assim como o Hamas só que o Hamas é palestino e o Hezbollah é libanês só uma coisa importante né ao norte de Israel ali tem o Lebanon ali que é o Líbano só pra botar no mapa aí pra vocês a matéria continua o primeiro ministro do Líbano Najib Mikat alerta que o caos poderá engolir a região se o seu país entrar numa guerra Israel-Hamas através do Hezbollah aí o Hezbollah com muito mais preparo muito mais treinamento muito mais equipamento muito mais munição a coisa muito mais estruturada muito mais organizada muito mais capaz com muito maior poder de fogo aí a coisa mudaria de figura realmente né mas é preciso ver o quanto o Hezbollah tá desgastando o Estado de Israel militarmente Israel e o quanto o Hezbollah tem realmente intenção de entrar é preciso fazer essa diferenciação que embora sutil ela faz toda a diferença né letrinhas azuis o avanço das tropas sobre Gaza avanço terrestre pode disparar uma resposta mais dura de grupos locais como Hezbollah a Jihad Islâmica e os Houthis os Houthis ali são do Iêmen tá já alertaram que estão aí com tudo pra entrar se Israel cruzar linhas vermelhas então por enquanto essas forças estão desgastando Israel então atacam aqui bombardeiam ali mas tudo dentro do jogo dentro do jogo habitual tô dizendo que é normal ter guerra mas tô dizendo que as relações de Israel com o Hezbollah por exemplo são assim eu poderia fazer um diário aqui só com ataques trocados entre Israel e Hezbollah mesmo antes desse conflito começar dessa nova onda de massacre em Israel começar na faixa de Gaza mesmo antes é costumeiro essa troca então tá dentro do habitual claro se intensificou bastante algumas cidades foram evacuadas mas tá dentro daquele jogo que Israel e o Hezbollah se propõem mas isso pode mudar de figura segundo ponto cidades libanesas na rota dos confrontos estão sendo esvaziadas estão sendo evacuadas ampliando o ódio de libaneses contra Israel terceiro ponto o Hezbollah tem atuado para dividir a atenção de Israel numa guerra de desgaste né num confronto de desgaste não parece querer uma guerra com todas as forças entendeu mas isso pode mudar na medida em que exista o risco do Hamas ser exterminado por Israel porque aí mudaria a correlação de forças e aí poderia entrar no cálculo do Hezbollah se eles começarem a fazer isso gradualmente Hamas é o primeiro depois vem eu depois são os Ruts e aí pode ter uma interpretação diferente do episódio então essas forças estão sentindo o momento por quê? porque Israel tem uma enorme força militar talvez tivesse suposto uma blindagem maior do que tinha tanto é que foi atacada e isso pegou pessoal de calça curta pelo menos é é o que parece e então o Hezbollah pode entrar mas toma cuidado para a forma como isso vai se dar porque está enfrentando um adversário poderoso Israel não é uma força não é uma força militar desprovida de capacidade Israel tem muita é um enclave militarista então enfrentar Israel é complicado lá pelas tantas entrar num conflito na hora errada de maneira errada pode gerar um desgaste para o Hezbollah e a coisa está completamente perdida em termos regionais é preciso tomar cuidado então nesse caso por isso que o Hezbollah está tomando e preferindo um um confronto de desgaste um atrito para desgastar Israel ataca divide a atenção com Gaza ataca pelo norte e aí um assunto que eu discute eu vou trazer aqui porque eu acho que tem a ver com o que estamos discutindo a gente está falando de Israel mas esse tema aqui eu já discuti com vocês antes só que agora ele começou a ganhar mais a mídia israelense e logicamente vai aparecer mais na mídia corporativa espero o ministério da inteligência de Israel sugere realocação de habitantes de Gaza para o Sinai no Egito após a guerra do Hamas eu discuti com vocês dias atrás isso aqui vocês lembram? só que a coisa estava assim uma discussão mais periférica não propriamente na mídia central e agora veio para a mídia a mídia mais graúda por quê? porque não deu para esconder isso aí é o caso de coisa que não dá para esconder então é obrigado a vir de alguma maneira à toa que é preocupante porque isso aqui demonstra algo que é um crime humanitário promover um deslocamento em massa de pessoas traduzindo expulsar pessoas em massa e as que não saírem assassinar é crime humanitário o que está aparecendo aqui sobre a inteligência de Israel é um plano criminoso em termos humanitários pela lei internacional começo pelas letrinhas azuis o plano prevê realocar 2,3 milhões de palestinos no Egito com financiamento israelense eu já discuti isso que seria de infraestrutura israelense e de outros envolvidos também então há um plano de acabar com palestinos em Gaza por N motivos que a gente ainda vai discutir existe a questão da enorme quantidade de gás na faixa de Gaza eu não estou fazendo nenhum trocadilho aqui seria muito infeliz inclusive o trocadilho mas existe uma enorme quantidade de gás que pode estar envolvida há um tempo atrás lá no meio do ano apareceram até estava conversando com uma pessoa que acompanha o canal que ela comentou comigo e a questão do gás lá na faixa de gás tem essa questão aí que ainda não entrou no centro das discussões mas lá no meio do ano se falou muito sobre o Irã que vinha discutindo isso em parceria com o Hamas sobre essa enorme quantidade de gás na faixa de Gaza e a gente vive um momento aí de especial crise energética por causa de N situações que eu discuto todos os dias com vocês aqui e isso está no cálculo também precisou pensar sobre isso segundo ponto outra possibilidade seria entregar a autoridade palestina o controle de Gaza depois de derrotar o Hamas só que aí tem um complicômetro porque isso faz justamente aquilo que o governo do Israel tem evitado até então que é ter apenas uma força centralizada que criasse essa unidade palestina e claro para que isso fosse possível o Mahmoud Abbas teria que ser chutado da liderança porque ele não é a figura que tenha um pingo de popularidade para conduzir uma unidade dos palestinos ele está a léguas de distância de ser essa pessoa ele não é com certeza terceiro ponto outra possibilidade aventada pela inteligência de Israel mas ela é tão aventada quanto descartável para Israel porque isso geraria uma unidade que poderia ser um risco de avanço na discussão do Estado palestino terceiro ponto o papel dos Estados Unidos seria fazer pressão sobre o Egito Turquia e países do Golfo para que aceitem atuar na realocação tanto com apoio político controlando a população que é contra isso nos países quanto apoiando com dinheiro a iniciativa ou seja seria encarar a questão palestina como uma questão de tirar os palestinos de Gaza aí é o seguinte se os países permitem o esvaziamento de Gaza quem garante que a Cisjordânia não está em risco também entendeu aí ninguém garante mais nada porque se houver isso é limpeza étnica vamos usar o termo certo isso aqui é um projeto de limpeza étnica os caras tirarem todos os palestinos da faixa de Gaza isso é crime humanitário pela lei internacional a gente tem que chamar pelo nome certo isso aqui é um plano de realocação botei a realocação porque é o que vai acontecer mas isso é um esvaziamento de Gaza isso é limpeza étnica que fique claro então isso para mim ao meu ver isso é o projeto de Israel não tem nada a ver com resposta autodefesa isso é bobagem isso aqui sempre foi o objetivo de Israel e aí tem a ver com esse assunto porque o Egito censura informações de Gaza trago a seguinte matéria o Mada Mazarin que é um veículo de comunicação egípcio ele foi bloqueado por sua cobertura em Gaza a matéria continua o site de notícias independente foi denunciado ao procurador-geral pelo regulador estatal de mídia e aí foi bloqueado por seis meses o Egito ele tem um ambiente ali bastante restrito por conta do governo e um dos temas que esse veículo discutia é o Egito estar topando o plano de aceitar palestinos dentro do seu território isso incomodou muito o governo egípcio por isso que eu trouxe essa matéria aqui também trago dois pontos começo pelas letrinhas vermelhas o Egito está aí o Egito e Israel lado a lado geograficamente falando o Egito quer controlar a situação internamente evitando matérias que inflamem os ânimos por quê? porque a sociedade egípcia claro ela se identifica com a causa palestina a gente está falando de muçulmanos vendo os palestinos morrendo em boa parte muçulmanos então tem como não se identificar com isso dado tudo que Israel já fez inclusive contra o Egito historicamente também então há um controle por parte do governo egípcio desse tipo de informação para não tornar o Egito mais ingovernável segundo ponto com a situação de Gaza os governos do mundo islâmico são pressionados a fazer algo a favor dos palestinos então existe uma piora das condições de governabilidade o que o governo do Sisi está tentando fazer no Egito é controlar as informações para tornar a coisa mais governável está aí o Abdul Fatah Khalil Al-Sisi que é o líder político egípcio continuo trago três pontos o Madá Mazri que é esse veículo de comunicação que foi censurado no Egito ele vinha acusando o Egito de aceitar abrigar no Sinai palestinos expulsos da faixa de Gaza topando o projeto expansionista de limpeza étnica de Israel isso é muito impopular só para vocês terem uma ideia isso é extremamente impopular mesmo para o Sisi que controla todas as variáveis eleitorais isso aí no período eleitoral ia dar muito problema para ele mesmo com todo o nível de controle que ele tem um governo fortemente repressor segundo ponto segundo o veículo os preparativos estruturais já tinham sido até iniciados para receber pessoas ou seja as estruturas para receber palestinos expulsos já tinham sido até iniciadas por isso que ele tratou de abafar esse assunto não sei se foram mas o veículo vinha denunciando isso terceiro ponto letrinhas verdes a inteligência de Israel tem como projeto realocar os palestinos expulsos de Gaza no Sinai por isso que a inteligência de Israel falou aí aparece uma outra informação sobre o Egito topando pode ter uma costura no escuro por debaixo dos panos que a mídia trouxe à tona e que revela tanto o projeto de limpeza étnica de Israel quanto o possível consentimento do Egito em troca de favores isso seria ruim para o Sisi de uma maneira que atingiria em cheio o governo dele porque seria uma traição a causa palestina e uma concordância com a limpeza étnica de Israel e aí vamos falar um pouco do Zelensky a gente não pode deixar o Zelensky o cara que fez tanta força para ficar na mídia gosta tanto de aparecer a gente tem que falar dele aqui eu estou por uma campanha claro eu falo dele não é o que ele gostaria que eu falasse mas pelo menos ele que gosta de ficar na mídia está na mídia da minha parte está quem diria repito quem diria Zelensky eu que passei tanto tempo tocando pedra estou aqui te mantendo na mídia e a mídia que tanto gostava de ti te abandonou o Zelensky em delírio profundo está aí o Zelensky Napoleão Napoleão de hospício não estou comparando com Napoleão pelo amor de Deus um raio cairia aqui e me partiria ao meio se eu fizesse esse tipo de comparação o Zelensky é o Napoleão de hospício o que é isso? pesquisa aí nas ferramentas de busca Napoleão de hospício que tu vai ver o significado então assim o Zelensky ele entrou num período de delírio segundo assessores isso apareceu numa matéria da Time o que significa que a OTAN já está o Zelensky que está aqui ele está me perdoe a expressão atolado com merda até aqui até a sobrancelha veio a OTAN e enfiou a cabeça dele mais pra baixo ainda afunda aí de vez essa matéria é uma matéria que joga contra ele assim como aquela sessão de fotos da Vogue contribuiu pra destruir muito a imagem dele porque foram de péssimo gosto aquela sessão de fotos no meio das ruínas tomando champanhe com a mulher uma coisa grotesca isso aqui também joga contra ele essa matéria aqui é péssima porque coloca ele como Napoleão de hospício que está pronto pra invadir todo mundo mas não tem nada sabe invadir a Rússia num cavalinho de pau num cavalinho de madeira aqueles de brinquedo sabe tipo que passa no pica-pau que ele ia pegar lá era um cavalinho de pau a matéria é a seguinte ninguém acredita na nossa vitória como eu diz o Napoleão de hospício por dentro da luta de Volodymyr Zelensky para manter a Ucrânia na luta essa é a matéria da Vogue que retrata ele como um cara que acredita numa coisa impossível e ele é retratado mesmo como o tom que dá vários trechos da matéria são tons que associam ele a um estágio de loucura de delírio completo porque perdeu a batalha tem aí dois pontos começa pelas letrinhas vermelhas assessores do Zelensky afirmam que ele está delirando sobre uma possível vitória total sobre a Rússia isso não é possível nunca foi possível nem minimamente possível eu sempre falei isso e vinha os robozinhos da OTAN me xingar aí mas nunca foi nem perto nem de perto possível uma coisa dessa aí o Zelensky acredita no pior momento e no momento que está todo mundo desacoplando deu apoio a ele nisso isso aí é para manter o moral mas é preciso ter um pingo de realismo segundo ponto o Zelensky não estaria cogitando acordos de paz e estaria beirando o delírio messiânico ainda com coisas que aparecem na matéria dessa matéria da revista Time que revelam o Zelensky já com suas faculdades mentais comprometidas porque é um jogo não estou dizendo que o Zelensky ficou maluco vai chegar lá e está o Zelensky com sorvete na testa não é disso que eu estou falando estou dizendo que a matéria retratou ele assim por algum motivo pode ser que ele esteja também não estou falando porque levantaram tanta bola desse cara ele foi o homem do momento no mundo era convidado para Oscar era convidado para reunião aqui reunião ali todo tipo de encontro o cara aparecia o Grammy como é que é como é que isso aí impacta na cabeça do Napoleão de hospício de repente ser deixado de lado letrinhas azuis o Zelensky não estaria aceitando a realidade do fracasso da contra-ofensiva que foi algo tão acachapante que teria abalado ele mentalmente estilo Hitler na União Soviética tem até o aquele momento que o Hitler quer ataque de tropas que nem existem mais esse aqui vai vir por aqui vai vir por lá vai vir acolá e daí quando viesse ninguém nem mais ninguém não essa tropa aqui já não existe essa aqui já morreu se tu deslocar esse aqui daqui os que estão vindo por aqui já vão invadir também então já é tem a cena do filme A Queda que diz respeito às últimas horas do Hitler tem uma cena ali que ela é icônica o pessoal redublou re-legendou várias vezes virou meme bastante que é quando ele se dá conta pega o Oclinhos lá e tira e percebe que deu muito errado que não dava mais e aí depois disso é suicídio e aí entra em várias polêmicas que não me cabe aqui discutir agora a questão aqui é que o Zelensky estaria no momento Hitler a matéria passa essa impressão eu não sei se não era intenção criar um certo paralelismo até porque neonazi na base do governo o Zelensky é o que mais tem então não seria tão distante assim muitos veneram figuras históricas que contribuam que são colaboracionistas do nazismo segundo ponto assessores revelam que membros do governo estão roubando como nunca no governo Zelensky nenhuma novidade mas roubando como nunca então imagina que não estão roubando porque era um governo bem ladrão antes do final estão aproveitando para saquear o que der e o que não der terceiro ponto a matéria tem o claro objetivo de apresentar o Zelensky como um louco sem condições de governar responsável pela derrota pode ser que estejam preparando aí um discurso de descarte já teve artigo dizendo que o Zelensky é um um presidente para tempos de guerra mas não para tempos de paz como vai descartar é que o Zelensky tem que se cuidar ele não deve estar nem dormindo com isso aí e aí caso na Venezuela a justiça venezuelana suspendeu as primárias por causa de fraude que a gente falou aqui sobre isso os Estados Unidos querem mais democracia na Venezuela todo mundo sabe o que isso significa na linguagem dos Estados Unidos vamos lá eleições primárias da oposição fraude é para isso que quer entendeu aí a justiça intervém acusa o Maduro de intervir nas eleições gera bagunça e tenta fazer uma revolução colorida a partir disso é a cara dos Estados Unidos fazer isso até porque a candidata aqui está a matéria da BBC o Tribunal de Justiça da Venezuela suspende as eleições primárias da oposição que foram conquistadas vencidas aí pela Maria Corina Machado essa é a Maria Corina Machado que ela é uma pessoa da mais alta confiança dos Estados Unidos está aí uma foto dela apertando a mão do George Bush do George W. Bush estava à frente de uma instituição ali uma ONG se eu não me engano que defendia a ideia de que ela defende a ideia de que apenas é possível derrotar o governo maduro o chavismo através de um golpe e tal então é uma figura talhada para ser um um rua guaidó de saias trago dois pontos começo pelas letrinhas vermelhas a justiça entendeu que houve fraude nas primárias nas eleições primárias após a acusação do governo fraude nas primárias da oposição porque os números como eu botei ali embaixo a quantidade de votos da vencedora teria sido inflada os números seriam impossíveis para colocar ela como uma liderança porque o objetivo pode ser nem colocar ela na eleição pode ser apenas criar essa essa bagunça de que o Maduro inviabilizou a Maria Corina Machado que é um fenômeno político eleitoral para aí começar uma revolução colorida pode ser isso os riscos de baixar a guarda com os Estados Unidos são esses eles agem assim eles fazem bagunça política eles exploram criam situações sem saída está aí a Venezuela no mapa continua o mesmo assunto começa pelas letrinhas azuis a Maria Corina Machado defende abertamente que o governo Maduro precisa ser derrubado mediante um golpe antidemocrático derrubar o chavismo assim não é segredo ela fala isso segundo ponto a Maria Corina Machado é a candidata que tem o apoio dos Estados Unidos nas eleições terceiro ponto os Estados Unidos ameaçam recuar em suas negociações para reduzir as sanções contra a Venezuela para retalhar a decisão da justiça venezuelana então o episódio todo pode ser voltado a gerar bagunça nem levar para as eleições entendeu seria a cara dos Estados Unidos fazer isso ah viu tentamos democracia mas a Venezuela não quer então o povo aí começa a bombardear fazer protesto e aí começa uma nova onda de bagunça aí os Estados Unidos podem reconhecer a Maria Corina Machado como presidente também como fizeram com o Juan Guaidó que hoje está recebendo salário lá nos Estados Unidos para trabalhar lá que é um funcionário funcionário está lá Maria Corina Machado depois foi para Miami lá ficar trabalhando continuamos aí o último tema é os Estados Unidos tentam dar um suporte às exportações do Japão trago a seguinte matéria militares dos Estados Unidos compram frutos do mar do Japão em massa para combater uma proibição de importação da China tá aí a China em verde parte da China em verde o Japão em laranja trago dois pontos começo pelas letrinhas vermelhas a medida dos Estados Unidos de comprar frutos do mar do Japão visa atenuar os impactos das sanções da China sobre a economia do Japão porque a China ela não vai comprar esses frutos do mar por quê? porque houve a questão da liberação das águas de Fukushima e a China aproveita o ensejo para na verdade tem uma questão política que circula por aí também não é uma questão meramente sanitária porque o Japão ele atua num projeto dos Estados Unidos e a China ela aproveita o ensejo para gerar também para truncar o meio de campo porque estamos falando aqui de um atrito político porque senão a gente vai entrar na discussão é radioativo ou não é radioativo será que é perigoso eu não estou entrando nesse aspecto eu estou falando sobre o cenário macro que envolve isso entendeu se o fruto do maré ou não é aí procure um artigo científico se são ou não são nocivos é outra parada entendeu o que eu estou falando aqui é de geopolítica segundo ponto os produtos serão consumidos pelas forças militares dos Estados Unidos na região aí pessoal está aí as vieiras atômicas que são vieiras na verdade o pessoal vai comer vieira olha vieira como estão nos alimentando bem é de água de Fukushima o cara gosta de tudo fora então vão ser vieiras que vão ser dadas para os militares dos Estados Unidos eu não estou dizendo só estou fazendo uma piada não estou entrando no aspecto científico aqui da coisa três pontos começam pelas letrinhas azuis a China está respondendo ao Japão por liberar água de Fukushima no oceano esse é o mote político tanto é que eu coloquei ali embaixo a China vermelha letrinhas vermelhas a China utiliza o episódio para devolver sanções tecnológicas do Japão contra a China que fazem parte da agenda dos Estados Unidos então é um ensejo se é uma preocupação realmente sanitária aí é outra discussão que não é o meu objetivo aqui embora tenha feito piada sobre vieira atômica é só uma piada então daqui a pouco vem uma tarja uma tarja que nem apareceu esses dias no Wikipédia olha as vieiras não são atômicas porque houve um os caras adoram ficar tarjando meus vídeos aqui para tirar a credibilidade mas é uma piada não chamem o senhor Wikipédia que não precisa terceiro ponto os Estados Unidos buscam fazer do Japão uma de suas buchas de canhão e um possível conflito por procuração contra a China e tem mais gente aí recebendo procuração que são as Filipinas Coreia do Sul e Austrália todo mundo pintadinho no mapa aí para fazer um fronte contra a China e a China está simplesmente aproveitando um certo ensejo para fazer uma pressão contrária e aí estão as letrinhas os recados finais que são o pedido de apoio financeiro para os que gostam do canal para os que querem e podem apoiar o canal apenas os anúncios propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter o trabalho o que mantém o canal efetivamente são os apoios que alguns de vocês dão ao canal e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio não estão em ordem de importância todas elas são bem-vindas qualquer uma delas que vocês optarem vem bem e eu agradeço todas elas em todas elas vocês optam com qual valor vão apoiar o canal tem valor cada um apoia como pode como quer sempre falam a mesma coisa é uma ajuda solidária é uma então ajuda ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser então esse que é o ponto primeira forma de apoio é pelo botão pelo botão estou terrível nesse final aqui hoje eu estou bem disperso pode ser por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço do apoia-se o link do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual pode apoiar com qualquer valor segunda forma de apoio é pelo PIX está aí a chave PIX que é uma chave de e-mail tem gente que coloca o celular como chave PIX o número do telefone o número do CPF o número do CNPJ como chave PIX eu coloco um e-mail se vocês digitarem lá na chave PIX pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem ou pode doar através do botão seja membro que é um botão que fica embaixo do vídeo ali tem várias faixas de valor vocês escolhem com qual qual faixa de valor vocês optaram vocês querem que se adequa ao interesse de vocês de apoiar o canal quanto vocês podem ou querem e aí todas as transformações são bem-vindas repito e sou grato a todos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau